Fala galera, tá começando mais um Soda Pop pra falar da coleção da Eagle Moss da DC Comics que finalmente, graças a Deus, depois de um ano de espera mais ou menos a Eagle Moss lançou, tá aqui, Batman Silêncio Parte 1 e tá muito legal, com uma arte linda, um acabamento fantástico essa HQ aqui é com o desenho, o traço do nosso querido e fantástico Jin Lee que mais uma vez faz um trabalho incrível eu tenho que dizer que o acabamento, a capa, o material utilizado, nossa a Eagle Moss tá de parabéns, ficou foda eu tenho que dizer que tá até melhor do que a da Salvat, mesmo eu tô muito, muito empolgado com a coleção e já tivemos no site da Eagle Moss a confirmação dos 10 primeiros volumes que batem com o que o site, o vício, divulgou eles divulgaram uma lista que seria uma suposta ordem de lançamento e bate com os 10 volumes que o site da Eagle Moss divulgou no primeiro volume, é claro, temos o já conhecido Batman Silêncio Parte 1 e o volume 2 é a parte 2, também do Batman Silêncio o 3 a gente também já sabe que é Superman e o Último Filho e a partir do 4 temos Liga da Justiça, Torre de Babel o volume 5 temos Superman e Batman, inimigos públicos o volume 6 temos, deixa eu ver aqui o volume 6, Batman, o Longo Dia das Bruxas parte 1, esse eu também tô empolgadaço o volume 7 é o Longo Dia das Bruxas, parte 2 o número 8, o volume 8 é Superman, o Homem de Aço o volume 9 vai ser Liga da Justiça da América, ano 1 parte 1 e o volume 10 é Liga da Justiça, ano 1, parte 2 quer dizer, a coleção começou muito bem eu que não tinha planos de colecionar tudo já vou comprar os 10 volumes porque é foda, eu gostei de todos até agora mas houve algumas alterações na versão da Alemanha, da coleção da Eagle Moss o volume 9 é o encadernado da Arlequina, da Harley Quinn só que aqui no Brasil vai ter um atraso parece que o da Arlequina vai ser o volume 18, o 18 só se é claro, a lista que o site ouvir se eu tiver realmente certa se for verdade, o da Arlequina só chega lá no ano que vem vai demorar bastante e vou torcer pra que realmente essa lista seja verdadeira fique até o final valendo o que foi divulgado porque eu realmente quero muito o encadernado da Harley Quinn acho que faz sentido que tenha já que hoje ela é uma das personagens mais importantes da DC talvez a personagem feminina mais importante com maior popularidade hoje em dia é a Harley mais até do que a Mulher Maravilha isso a gente pode ver até na divulgação dos filmes do Esquadrão Suicida e do Batman vs Superman que a Margot Robbie está com muito destaque conquistou realmente o coração dos nerds e eu acho que a Arlequina merece seu próprio encadernado nessa coleção faz todo o sentido do mundo e eu espero que a Eagle Moss mantenha isso quanto aos volumes que a gente conferiu no site da Eagle Moss todos são ótimos todos são títulos bem fortes a Eagle Moss está vindo com tudo e eu estou muito, muito empolgado tomara que a lista que o site OVício divulgou esteja valendo e que não sofra nenhuma outra alteração eu estou gostando bastante até o Justiça parece que vai ter na coleção e eu já tenho ele aqui em casa mas vou comprar de novo enfim, espero poder comprar de novo e é isso o livro está muito legal esse encadernado gostei bastante o material, o acabamento enfim, está muito legal os próximos volumes no caso Batman Silêncio Parte 2 e o Superman Último Filho parece que vão ser lançados juntos por um preço só R$34,99 então vocês compram uma e ganham outra de graça o que é mais uma estratégia da Eagle Moss que por sinal eu gostei muito mas deve chegar lá para início de novembro ainda deve demorar porque Batman Silêncio Parte 1 ainda nem chegou nas bancas só para quem comprou mesmo na Livraria Cultura que, enfim aqui no Rio de Janeiro já chegou chegou essa semana então corre quem mora no Rio compra que ainda dá tempo apesar de que lá na Livraria Cultura no centro da cidade estou achando que já esgotou meu amigo foi lá e comprou hoje para mim na verdade comprou ontem e trouxe hoje para mim então eu queria agradecer a você Roberto muito obrigado fiquei muito feliz ainda não pude ler ainda vou ler talvez futuramente eu faça alguma resenha enfim algum vídeo para comentar as histórias dessa coleção enfim é isso estou muito empolgado galera e que comece a coleção da Eagle Moss e vamos torcer para que a gente não acabe se quebrando e ficando falido então é isso galera esse foi um vídeo bem rápido só para comentar o lançamento está muito legal então se inscrevam no canal dá aquele joinha foi um vídeo às pressas para comentar o lançamento e que venha a coleção e vamos lá galera então é isso até semana que vem com mais Soda Pop tchau 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 tchau